Tava voado na pista dentro do Golf Sapão De repente houve sirene, era perseguição Então, o que a gente pode fazer, tá ligado? A gente pode fazer a parada tatuagem, mano Vamos ver as paradas tatuagem nova que tem? Deixa esse carro escondidinho aqui atrás Aí ninguém vê nós aqui, tá ligado? Ah, eu vou ter que escolher um por um aqui Pode crer, vida louca Ó, aí sim Meteu um vida louca nas costas, fi Foi nas pretas Mano, se eu botar isso aqui e ficar sem camisa Vai dar ruim, eu não posso ficar sem camisa Opa, Tonhan Bal, você sabia que todo 07 é bizonho Por isso você era 07 no recrutamento do EBCK Na moral, acho que é coisa de 07 isso aí, mano Os bichos é tudo bizonho, cara Vou botar isso aqui, vamos usar isso aqui, velho Será que alguém do EB, além do general, do marechal Vai zoar, mano, se eu usar isso aqui? Carai, esse aqui ficou doido, hein, mano Nossa senhora, velho Oh, e aí? E aí? Vai deixar isso aqui? Boina preta? Paraquedista? É, essa aqui que tá combinando mais, tá ligado? Ficou melhor no corpo, velho Não vou botar no braço, velho Não vou botar nada no braço Só esses aqui mesmo, de boa Depois a gente vai atrás de outra Se quiser colocar, tá ligado? Quem tá chegando aí, deixa o like, hein Vambora, vambora Que agora eu vou fazer a parada que o Dark Knight faz É que é o seguinte, mano Quero investir esse dinheiro que eu tô, tá ligado? Deixar ele trabalhando pra mim Porque eu quero comprar uns carrinhos novos também É aqui, a parada é o seguinte, ó Vocês viram que eu tô com 1 milhão e 800 mil, mano O que que eu vou fazer com esse dinheiro? Enquanto eu tô lá no EB, papapá Eu vou fazer meu dinheiro trabalhar, tá ligado? Aqui, o que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó Cadê? É... Contratar esses caras aqui Mas eu tenho que comprar o caminhão primeiro, é isso? Eu tenho que comprar o caminhão, né? Loja de caminhão Vou comprar o caminhão mais barato Comprei o caminhão Beleza, vai ter um caminhão Cadê? Vai ter um caminhão aqui, ó Selecionei o caminhão Pronto, ele tá selecionado Agora vai contratar motorista, tá ligado? Ó, vamos contratar um cara bom aqui, ó Esse cara aqui, ó Preço dele é 8 mil, tá ligado? Mas ele... Todos os tipos de carga Distância Carga frágil Que dá mais dinheiro, né? Acho que esse aqui é o melhor, hein? Ó, carga de alto valor Acho que eu vou nesse aqui, hein? Malone, hein? Demorou, demorou Vamos de Malone, então Contratar Malone Contratei ele, tá ligado? Vem aqui no meu motorista Pega e seleciona aqui, ó Pronto Agora é o seguinte Ele tá trabalhando pra mim, tá ligado? Ele já tá trabalhando pra mim Aqui tem um ranking de pessoas Que mais trabalha também, ó Se o cara quiser trabalhar ele No caminhão Ele pode também, tá ligado? Ele pode ficar trabalhando No caminhão que ele comprou Vamos selecionar aqui Pro cara aqui também E contra pra ela também, aí, ó Pronto Tá as três aí trabalhando pra nós, tá ligado? Quanto dinheiro que a gente tem aqui no banco? Doze mil ainda Daqui um tempo a gente vai voltar E ver quanto dinheiro que vai tá aqui Que aqui o dinheiro que tiver aqui A gente pode sacar depois, tá ligado? Deixa eles trabalhando pra nós, mano Tava voado na pista dentro do golfe sapão De repente Aí sim, mano Eu tenho 18 Eu tenho 18 Ué, como é que você tem 18? Você falou que tem 50? Na vida passada, né, mano? Ué, que bom de vida passada Você é do futuro, caralho? Do presente? Sou do passado Ué, você é do passado E se eu tô no presente? Como é que você tá falando com alguém Que ia estar quase no futuro? Que agora eu reencarnei Reencarnei em quem, caralho? Ah, tá vendo não? Garotão aí, ó Bonitão Elvis Presley Aí sim, caralho Cantamos o Elvis, então Agora do Bandeepic Caralho, lembra não? Pô, claro que eu lembro É, caralho Daquela época lá, tua, pô Obrigado, hein, cantor Tamo junto, irmão Valeu Tá bonitão, hein 15 anos, aí sim Caralho Valeu, caralho Diminuiu três, pô 15 anos aí, viu? O cara foi na humilde e honesto, caralho Nem igual vocês, não Bande de trouxa Ó Que que é isso, doidão? Poxa Tô indo pro futuro? Passado? Que que é isso aqui? Troca o sapato É o sapato, tá falando isso aqui? Caralho, doidão Esse aqui sim, hein Tá boa Aí, ó Que que é isso, doidão? Ficou massa aqui, ó Caralho Caralho, ficou massa Velho, olha isso, velho Wow Tá sem rodinha Perdeu a rodinha aí, caralho Tá complicado, tem nem telefone aqui Que isso, perdeu logo a rodinha de trás, caralho Quer ajuda nessa rodinha? Se quiser, bota aí na sua rodinha, caralho Eu tô indo de base Caralho Tá indo de ré aí, doidão Bota aqui, bota aqui Caralho Calma aí, você tem grana aí pra comprar a parada? Tem, tem Calma aí, eu tenho aqui, é quanto que é? É 15? Ah, sabe que eu não sei Calma aí, calma aí, eu vou comprar ali Tem até a lojinha ali em cima, não tem? Pé do central Tem, tem, ou tem como trazer um telefone também, pô? Telefone? Demoro, mas tem o dinheiro aí, né, que eu vou comprar Mas eu vou sacar o dinheiro de volta Tem, tem Demorou Tchau 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 O meu coração O carma vem, o carma vai vindo, o carma vai vindo, o carma vai vindo, eita, oxi, eita carai, eu posso limpar seu carro, mas ele ta limpão vei, olha a poeira caiu ali por causa da construção ali, olha o guindaste, olha o guindaste, olha o guindaste, ta tendo construção ai? Ta caindo pedra, ta caindo outras coisas no seu carro ali, que isso não tem nada lá, ta de boa, rapaz olha bem aqui, chega de perto, você não ta olhando cara, eu não to olhando, esses moleques vai arranhar meu carro vei, olha poeira, pedra, olha a roda ta até preta, A construção é lá do outro lado mano, ta vindo pra cá Rapaz é que ta uma ventania, ventania, ventania Pode crer mano, ventania, quanto é que vai ficar isso ai irmão? Dois mil e cinco mil pra cada Quanto? Dois mil Dois mil pra limpar um carro? Quinhentos, quinhentos, quinhentos pra cada, que que você acha? Que isso, você vai levar no lava rápido? Rapaz já, vamo passar o pano ai e vamo Hum, sei não, tio, posso Sei nada, dá duzentos e cinquenta ai vei, pra vocês dividir mano Olha limpa bem pô, olha aqui ó Que isso ai sim mano Claro Cê viu né, cê viu né A gente ficou bonito ai mano, carai Trezentos, trezentos, trezentos Trezentos, trezentos pra vocês dividir Então tá, joga ai no meu piso ai Calma ai, eu vou lá dentro e cuida do carro Vou voltar e eu te pago po Não, não, paga ai primeiro Exatamente po Que isso doidão, oxi Deixa eu ver se vocês vão querer roubar meu carro Ué 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 Que parada aquela lá doidão Eu tô olhando ai arrombado, vai Vai dar de doido Mano, se meu carro não tiver ali velho Eu vou atrás desses bichos ai fi Deixa eu perguntar pro senhor Cê sabe se já tá tendo um cirurgião plástico ai? É, que eu saiba não Ainda não né Valeu ai, depois eu volto ai Ok, ok Valeu É isso não mano, ficou de graça né velho E o cara, será que tá esperando nós lá ainda mano, aquele cara do carro? Meu Deus mano, esse aqui é muito baia O cara tava esperando nós ainda velho Meu Deus do céu cara Isso é errado demais mano Na moral eu não ajudaria não, tá ligado? Eu, eu, eu não ia ajudar não Mas, esse cara pedindo, pedindo ai vou ajudar Ae irmão, tranquilo? Eu acho que deu lá, eu acho que deu lá Calma ai, deixa eu ver aqui Então, a parada que ela tá sem celular mano, só consegui pegar o kit, tá ligado? Pra acertar o carro mano Me manda o teu ai, só pra mandar o dinheiro, tá na conta, tá ligado? Putz, pode crer mano, calma ai Pô caramba, esse dinheiro tá na conta, tá ligado mano? Eu só tenho um kit aqui velho Ué carai, ué mano Ué Ué, não tá aqui não, calma ai Ué, não entendi não, gastou meu dinheiro e não peguei a parada, calma ai Calma ai mano Vai soltar uma pipa mano Vai soltar uma pipinha, tá ligado velho A pipinha é sinistrinha, tá ligado? Vou levantar a pipinha doidão Sua miséria ajuda Acreditei ainda Que isso cara, como é que vocês acreditam nisso velho Esse, esse kit aqui não é meu não pô Esse kit aqui é do general, por isso que eu não ajudei Veja quem me passou, tá ligado? É coisa do EB mano, aí eu não posso ajudar, tá ligado? Nem é porque eu não quero velho O karma vem forte Olha ele ali ó Alemão Conseguiu? Conseguei nada Nada, nada? Ué Mano eu to olhando em loja em loja tio E não to achando uma parada do kit velho Vou chamar mecânico, tá de boa né É mais fácil, mais fácil Mais fácil, mais fácil Mas só acham a mecânico cara Oh, 15 anos mano E ae mano É o próprio Pode ir crer filho Calma Ué, 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 ué E ae doidão Ué, ué Vai ficar escorando meu carro aí tio Ué Oxe Aí irmão, chamei aqui Valeu mano Vai chegar aí irmão, tamo junto, valeu Foi nice Pô, acho que agora não tem mais nada pra fazer não né Vou voltar pra base né O que eu queria fazer eu já fiz já Que é botar a tatuagem E também vou fazer a... Investimento do dinheiro lá, tá ligado? Deixar lá o dinheiro investido Quero ver sua nota hein Quero ver sua nota hein Ó Eu já nem sei quem eu sou Ou me chamo Ai que saudade daquela Que eu amo Qual minha nota? Qual a nota? De 0 a 10 Anota Algum contou hein Quanto? 8 8 8 8 é bom né não? Ótimo Aí Guerreiro é isso caralho Você não vai me dizer Que vergonha Que vergonha Vergonha do que? O cara falou que é 0 É 8 filho É 8 Positivo Não é 0 não seu bando de lixo Como que faz pra... Pra algum soldado Querer se... Participar da... Da CIE Você tá querendo enviar um... Um agente da inteligência é isso? Positivo Deixa eu ver qual que é o... Qual que é o seu QRA soldado? Soldado Belforte Você é inteligente soldado? Você tem raciocínio lógico? Gosto de pensar que sim senhor Você gosta de pensar que sim? É... Eu... Ninguém gosta de... De achar que é burro né senhor? Entendi mano Foi essa pergunta né? Perguntando Você acha que você tá... A frente dos seus companheiros ali? Em raciocínio Não acho que eu tô a frente dos meus companheiros Porque eu acho que todo mundo que tá aqui é capacitado Mas eu acho que eu sou inteligente sim senhor Você acha que você é inteligente né? Você vai dar a volta aqui por dentro da base Tu vai tentar achar os pontos falhos, pontos cegos da nossa base entendeu? Positivo Ponto cego, ponto cego E você vai me passar isso daqui daqui uma hora entendeu? Tem uma hora pra achar esses pontos cegos Alguma dúvida? É... Eu tiro foto deles e... E salvo? Você vai... Vai na sua cabeça e depois você vai me chamar e vai me levar em cada ponto O que você achou Qualquer brecha, ponto cego, você vai anotar Alguma dúvida? Não senhor Então vai, execução aí Vamos ver se ele vai achar Tá ligado? Eu sei os pontos cegos e... E... As brechas que tem aqui, tá ligado? Eu sei Então eu quero ver se ele vai achar, tá ligado? Eu quero ver se ele vai achar Limpa a VTR Vamos mandar alguém limpar ali, tá ligado? Vai pegar a munição enquanto os caras limpam lá Tem um urso, uma faca Tá sujo o carro lá, soldado Limpa o carro lá Brasil? É muito bom, né? Vim pra lá, carai Ai, bando de trouxa Bom, bom Limpô, limpô Não aeronave não Brasil? Quer que limpe por dentro, senhor? Não, tá de boa por dentro Bom, bom Calma que eu quero sair do lugar, guerreiro Eita Freio de mão, senhor Freio de mão? Não tô vendo Será que eu sou burro? Não, senhor Calma que eu quero sair do lugar, guerreiro E aí, e aí, e aí Empurra aí, senhor Vamos, empurra aí, empurra aí Empurra aí, empurra aí Ai, tá indo, tá indo Opa, cuidado, 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 cuidado Sustenta, guerreiro Sustenta, vai, vai Calma, calma Foi, foi Daqui a pouco eu vou matar esses bichos ali, mano Deixa eles lá, velho Como é que tá aí? Tá afiado, hein? Se é ele seu? Positivo, sempre Vamos ver se é bom, então Vamos ver se ele é bom mesmo, hein Começou, hein, cordeiro Se for loucado, perdeu, hein Filmativo Vamos ver se a gente acha ele, hein Vamos ver, vamos ver Agora só tem que achar ele Que esse helicóptero é horroroso, tá ligado, velho? Vamos achar esse cara aqui agora, mano Ele é muito ruim, cara E aí, tá difícil, 03 Regativo, isso aí é em volta da base, né Positivo Bom Esse helicóptero aqui, meu Deus do céu, cara Eu tô tentando, velho Mas o bichinho é muito ruim, velho Eu tô fora dos radares, entende? Aí o senhor não me acha Ah, ele tá fora do radar, tá certo Fora do radar, é lá embaixo, pô Aí, ó Depois que eu dei essa colher de cheiro Pô, mas aí que tá É pra você fazer patrulha Você tá debaixo de uma ponte? Aí você tá de brincadeira, né Eu tô escondido do radar, né O senhor disse que... Ah, tá de brincadeira, pô O cara é uma mula, mano O cara tá debaixo da ponte, velho Que a chance que eu tinha Pô Vamos ver se ele manja mesmo do helicóptero, né Ele tá tirando, ele tá tiraninho, tá? Ele tá tirando, ele tá tirando Quero ver ele me seguir onde eu for agora Vamos ver se ele é bom mesmo Vamos lá, guerreiro Tá... Tá pilotando bem, você falou, né É... Positivo Segue aí, segue aí, segue aqui Aonde eu passar, você vai, né Primativo Bora Começar com o básico aqui, já Cadê ele? Ó, passou, passou Boa, boa, boa Boa Vem Quero ver ele passar de primeira pessoa, tá ligado? Cockpit, hein, guerreiro Positivo Vamos ver se ele vai passar agora lá com o Cockpit, hein Perdi o visual da aeronave do senhor aí Ué, ué, ué Em cima do rio aqui Ó, o visual Primeira pessoa, primeira pessoa Ele vai ter que vir agora Aí, na moral, véi Foi bonita essa, hein Essa foi bonita, mano Essa foi bonita, hein Ué, cadê ele? Morreu 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 Meu Deus, morreu Não responde Nós aqui da entrada da Charlie estamos em uma explosão Explosão? Aonde, guerreiro? É, é o que o guerreiro tá falando aqui, guerreiro Aonde? Aonde, guerreiro? Nós aqui da entrada da Charlie Positivo Tô dando um 360 aqui pra verificar Isso me ligueu Mano, onde que esse bicho Ah, ali, ali, achei, achei, achei Os soldados da COI aqui estão subtenente que caiu do helicóptero, senhor Ah, positivo, positivo Pega ele aí, leva pra dentro da base e chama o médico pra ele S, senhor É, claro que explodiu meu, é mesmo É, eu tenho uma visão aqui do helicóptero SM? Pessoal da Charlie, pega uma VTR e vem aqui no local aqui do helicóptero Vocês estão ouvindo o helicóptero? Positivo Tudo culpa minha, nada, tio Ele falou que era bom Eu fui testar ele, olha Eu tô de boa Tô inteirão aqui, tranquilinho É, algum membro da saúde disponível? Põe aí, guerreiro Não tem Dá uns tapas na cara dele aí pra ver se ele acorda Esse cara vai dar um tapa na cara do cordeiro Aí, ó Vai, vai É isso, caralho, é isso É isso, é pra isso que eu pago internet, caralho Aí, aí, aí Aí, ó Olha lá Foi nada, foi nada, foi nada Foi nada, vai Toma tapa, toma um monte de porrada Toma Acorda Ih, que isso, mano? Que isso aí, mano? Pega o quenho, pega o quenho Eita, pô, tá drogada, velho Acho que eu já sei porque que caiu o helicóptero Não tá normal, não, pô Eita aí, guerreiro Eita aí, Anamaka aí, guerreiro Bota um de piroco aí na sua bolsa aí Depois que você vai tomando a cada 30 minutos aí Que é, meu Deus Mas se tiver melhor pra levantar aí, guerreiro Eita, fazendo graça de ser de piroco Sem fome Guerreiro, tá bem? Tá, tá, pode ir lá que tá chamando lá Usuário de K9 Isso aqui é usuário de K9, ó Ó Olha isso Acorda, bisonho Dormiu, dormiu Usuário, usuário, usuário Acorda, bisonho Tá apontando essa arma pra mim, seu bisonho Aí, pronto, fica ali na trecheira É, se eu andar do Belfort aqui, eu poderia falar com o senhor? Tá dormindo com a... com o armamento em mão aí, ó Tá dormindo com a... com o armamento em mão aí, ó É que pega ele no... Não, deixa ele aí, deixa ele aí É, eu identifiquei alguns pontos cegos que eu gostaria de compartilhar com o senhor Bom Você sabe o local? Ou você sabe de cabeça? Ou tem que ir lá? É... eu tenho aqui na minha cabeça, mas... Ah, você quer me mostrar os locais? Eu adoraria Bom, bom Deixa eu guardar o helicóptero aí Providencia em uma VTR pra nós aí Ele quer mostrar o ponto cego dele Aí tá dando de doido, pô Aí você tá dando de doido, pô Não é isso não, caralho Vou aqui mostrar, então, próximos a entrada do Charlie primeiro Que eu identifiquei dois Todo perdido, todo perdido Vambora, guerreiro Saindo pra onde, guerreiro? Vem sair daí não Ah, aqui é um ponto cego, você tá falando? Sim, senhor Aqui é bravo, aqui é bravo, não é Charlie Aqui, o invasor, no caso, consegue pular esse portãozinho E se ele se esconder ali atrás, ali atrás daquela torre de... A gente não conseguiria ver ele de jeito nenhum Só se tivesse uma câmera Esse local aqui é um ponto cego O cara invadir ele pode se esconder aqui que ninguém vai saber dele, correto? Positivo, senhor Bom Se a gente pular aqui, deixa eu mostrar pro senhor Qual que é os locais que ele consegue entrar aqui? Ele conseguiria entrar por aquele portão mesmo que a gente... Certo Que a gente passou Ou ele conseguiria, por exemplo, tentar pular um desses muros aqui Tu vê que ele teria que ser um... É, teria que botar um carro, alguma coisa, né? Um enzima saltador ou colocar um carro Tá, cadê? Mais alguma coisa aqui, nesse local? Ah, acredito que não, senhor Próximo ponto cego é... Ali é um ponto cego mesmo que ele levou, tá ligado? Para lá O cara invade e fica naquele lugar, é muito difícil você ver o cara Aqui na cadeia Certo Mas eu identifiquei um outro ponto também que pode ser considerado um ponto cego Já que o guerreiro teria que praticamente passar com a viatura aqui durante a rota Ele poderia estar se escondendo Atrás aqui desse... Desse tanque de combustível aqui Positivo Tem como ele entrar aqui na base? Por aqui, alguma coisa? Pela grade ali? Pela grade eu não identifiquei nenhum Eu passei com a... Com a... Uma bula Como que moleque burro? Como é que eu vou botar esse moleque aqui? Não sabe nem subir na parada, tio? Aqui é um ponto também, se alguém invadir, dificilmente alguém acha, tá ligado? Porque não passa muita gente aqui Não, não Entendi É... É aproveitar que... Que os recrutas estejam fora aí... Fazendo... Algum tipo de atividade, né? Física Ou... Qualquer uma das instruções E esconder nesse matinho aqui, ó Tá falando então que eu tenho que... Tem que desmatar aí o local É... Eu acredito que sim, senhor Porque é um local que deixa muito vulnerável Mas se a pessoa invadir, chegar até aqui? Eu acho que já tem muita coisa vulnerável, né? Até ele chegar aqui, né? Sim, senhor Tá APB, só para informe Caça F5 Edição de decolagem Brasil? Brasil Bom voo Bom voo, comandante Aí, ó É bonito esse caça, né, mano? Agora foi, hein? Hahahaha Agora foi, foi rápido essa aí, hein? Aí, aí foi Loopzinho Loopzinho Debaixo da ponte, tá? Loop debaixo da ponte é para poucos, hein? Velha pessoa é tipo assim Eu não gosto de multiplicar a pessoa Porque o que que eu faço? Eu vou de cabeça para baixo, velho Só para humilhar logo, tá ligado? Para humilhar, né? Tá ligado? Eu gosto de fazer isso aí só, velho Ah, tipo assim, aí os caras falam Não, que não sei o que, pá Então é lixo, que não sei o que Não vai sair de cabeça para baixo, pô É, aí, aí, velho Aí é difícil, né, mano? Aí é difícil, né? Aí é difícil, né? Aí é osso, né, velho? Muitos vão falar assim Pô, que não sei o que, pá Isso é lixo Isso aí é gravado Isso aí é editado Que não sei o que, pá Ah, isso é osso, mano Não tem o que fazer, tá ligado, velho? O chat GPT que passou Que não sei o que, pá Que demais Não tem como passar dessa pontezinha Você passou Que não sei o que 9 graus, filho do Tonhão Aqui a gente tá rápido, tá ligado? Agora é o seguinte, ó Vamos ver a velocidade máxima, hein? Velocidade máxima, hein? Velocidade máxima 500 530 555 por hora, filho Rápido, hein? Foi rápido, hein? APB só pra informe Caça F5 Errando, ó Pouso Positivo, bom pouso Olha a sutileza de pousar, hein? Olha a sutileza aí Olha a sutileza aí Valdair de Souza Superchat 5 reais Salve, Tonhão Coloca um bizuinho Com você no caça E faz essas manobras Ah, os caras Tem que esperar ter aula, pô Vocês viram aí Que os caras Deu nota, né? Viu que foi suave O pouso É outro nível, tá ligado? Aqui o piloto, né, mano? Tem que fazer lá O 03 Por incrível que pareça O 06 Tá sendo mais bizurado Que o... Ah Tá tomando jeito, né? Tá tomando Acho que a cadeia fez efeito Com a cabeça dele, viu? É fio, positivo Primeira vez que eu vejo isso Em 07 É 07 Virou ponta-cabeça Tá mudado, 07? Sim, senhor Se mais tarde eu ver O 03 É isso aí, ó 07 Mudado, viu? Aí sim, hein? Vai lá, 07 CP2 Eu vou estar nesse carro aqui Quero ver aí Uou Excelente Vai, vai Agora eu vibrei Bora, bora Eu só quero ver Eu só quero ver Vamos ver Cidadão Desce do veículo Com a mão na cabeça Qualquer tentativa de residência Será inútil Agora Posicionem atrás do veículo Dos senhores Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Parou por que, doutor? Mais 07, fica nervoso não De embarca com outra parada Parou por que, doutor? Que que é, doutor? Que que deu? Recluniu Motivo da abordagem será Ditar os senhores no final Entenderam? Hum Estava fazendo a revistagem dos senhores aqui Mas por que? Mas por que? A gente fez alguma coisa? Exército opressor É, seu exército Uma missão em silêncio, senhores No meu direito de falar Os senhores tem algum armamento aí com os senhores? Alguma coisa de não? Acabou de verificar, caralho Acabou de verificar Tá vendo não, pô? Polícia Vambora Podem virar de frente aí, senhores Podem abaixar o... Podem abaixar o... 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 O braço, senhores NÃO PERCEBEU Não percebeu? O Tá bom, 07, foi bom, foi bom, foi bom, ó Bisonho do caramba Caralho, agora sim, irmão Agora o bagulho ficou doido, né? É isso, pô, é isso, caralho Dá pra falar que não ficou melhor assim? Agora eu tô bem, caralho Fazendo 07 agora, fica doido, irmão Olha como é que entra na cabeça de uma pessoa, se liga Acho que eu não vi não, né, 07? Entra no carro, 07 Com essa vai ser o que, 07? 3, cadeia, 07 3, cadeia, 07 4, senhor E aí, quem vai se defender, não? Eu não posso, senhor Não pode se defender por quê, guerreiro? Uma ordem legal sua, senhor Se é o meu superior, não posso falar nada contra o senhor Não, eu tô falando pra você, eu tô mandando você se defender Não posso, senhor Por que você não pode? Eu tô te dando a ordem, ô Bisonho Senhor, eu não fiz nada de errado, senhor Não fez nada de errado? Tô só falando que eu vi lá Ah, tá errado o que eu vi Mas ia até coçar a cabeça, não Você sabe o que que é Não posso, senhor O senhor é meu superior Qualquer tentativa De eu poder falar alguma coisa pro senhor Vai ser ponderação, senhor Não, não vai ponderar nada Eu tô te dando a ordem, ô Bisonho Você pode falar Eu não fiz nada de errado, senhor Não fez, não? Tem certeza? Absoluta, senhor Além de eu não ter feito a abordagem correta Nada de errado, senhor Veio cinco falar comigo sobre o que você fez O senhor não fiz nada Nem certeza, Guerrero Absoluta, senhor Trabalho com honestidade e lealdade, senhor E por que que você secou a cabeça ali? Porque eu fiquei um pouco confuso, senhor Ficou confuso? Tive medo do senhor Vou mandar botar teu nome aqui nessa cadeia, hein Porque você fica toda hora dormindo aqui Quer dormir aqui, ô 07? A ordem é sua, senhor A ordem é minha, 07? Eu durmo, senhor Se eu tenho que dormir no mato, senhor Eu durmo, senhor Se eu tenho que dormir numa trincheira, senhor Eu durmo, senhor Tudo pela minha pátria, senhor Você vai dormir na cadeia pela sua pátria? Sim, senhor E o que que você vai estar ajudando a sua pátria dormindo ali, ô 07? Ordem sua, senhor Ordem minha? O que que é ordem minha, Guerrero? Tô te fazendo a pergunta No que que tu vai ajudar dormindo ali? Na cadeia? Nada, senhor Eu tô te falando, senhor Eu tenho... Eu tenho... Senhor, eu não fiz nada de errado, senhor Ué, você tem o que, 07? Eu tenho... Tenho o GoPro, senhor Hã? Eu posso lhe enviar, senhor 07? Tu tá filmando a base, 07? Não, senhor Ah, eu achei que você tava filmando a base, 07 Cuidado, hein Muita gente já foi de ralo por causa disso, 07 Não, senhor Eu quero servir a pátria, senhor Você quer servir a pátria, né? Sim, senhor Entendi, 07 Entendi, 07 Bom, 07 Olha pra essa cadeia do seu lado aí, 07 Tá vendo aí, 07? Sim, senhor Eu vi o senhor aí dentro de novo Porque fez alguma merda, 07 Você vai ficar pra sempre aí, você tá ouvindo? Sim, senhor Bom, 07 Bom Senhor, eu não tô entendendo, senhor Tá entendendo não, 07? Não, senhor Tá confuso, 07? Eu tô, senhor Tá confuso o que, 07? Eu vou lá te mostrar sua casa, 07 Você nunca mais volta lá, você não entendeu, não? Nunca mais, senhor O moleque tá até rindo Eu tô pra cadeia É isso, 07 Brasil, senhor Brasil Desembarca, 07 Paga 20 agora, 07 Vai Sim, senhor Qual que é a marca dessa GoPro aí? A minha, senhor Não, a minha ProTech 1080p, a GoPro da Philips, senhor Philips P, H, I, L, I, PS 1080p, senhor Ela grava em 4K A 30fps, 60fps em 1080p, senhor Entendi, ganhar Vai lá, vai TKS, TKS pra mim, senhor TKS Vai Tá perdido, vai 07 Vai 07 TKS pra mim Que moleque bizonho Tem como não TKS pra mim TKS pra mim é osso Tem como não TKS pra mim é osso TKS pra mim é osso